Eduardo Maltins Eles voam como águias E se alimentam de toda palavra que sai Da boca de Deus Eles rompem com a gravidade Eles trazem a eternidade em si A eternidade Eles podem ministrar Eles têm acesso ao santo lugar Eles discernem o tempo e a expansão Eles são os valentes de Gideão Eles são Jesus, Mãe de Péu Uma nova criação Astronautas vivendo em órbita De uma outra dimensão Civilização de pé São aqueles uns dos tais Do profeta, da profecia Cientistas e espírito As we look to the invisible Challenging the impossible By faith Only by faith He has given us The new name The Son of Man Gim in the cloud with power And in glory Predestinated people that Adam lost Now this is the time of jubilee As we claim our promise Inheritance Being loosed from bondage And captivity Choosing liberty 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 Oh We are the new creation As we're not living in office We are from another dimension Civilization Civilization The faith The spoken word in you and me Is that the faith That of our prophecy Spiritual scientists We are Eles enxergam Eles enxergam O invisível E desafiam O impossível Pela fé Pela fé E eles receberam O novo nome Eles viram o sinal Do filho do homem Vindo sob as nuvens Em poder e glória Eles são os filhos do jubileu Predestinados pra ter Que Adão perdeu Eles reabriram A possessão E deixaram a obra Da escravidão Porque eles são Civilização Que pé Uma nova criação Astronautas Vivendo em dólar De uma outra dimensão Civilização De pé São aqueles Os dos tais O profeta Profecia Cientistas Espírito Pai O ensino Satanás Se infiltrou Entrou no Éden Chegando primeiro Ao ventre Da mulher Corrompeu o paraíso Trouxe morte e escuridão Mas Deus Vingaria Sua intromissão E pro entardecer Em silêncio Em silêncio Ele desceu Em pleno Éden Satânico Uma esposa Pra se escolher Seu sangue Sua linhagem Enquanto o mundo Nada sabia Ele a conheceu Ele a conheceu E ela concebeu E ela concebeu Similização de fé Uma nova criação Astronautas Vivendo em dólar De uma outra dimensão Similização de fé São aqueles os dos tais Do profeta Profecia Cientistas Espírito Pai Similização de fé Uma nova criação Astronautas Astronautas Vivendo em dólar De uma outra dimensão Similização de fé São aqueles os dos tais Do profeta Profecia Cientistas Espírito Pai Similização de fé 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 De pé, de pé, de pé Uma nova criação Real 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 Civilização De pé De pé Aqueles ilusões Sem distância espiritual Sem distância espiritual Sem distância espiritual Real Uma subraça Real Que protege a profecia Que te dá Real 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 Civilização de fé Nós somos, nós somos, nós somos O topo da montanha Glória a Senhor Hallelujah Obrigado.